E foi numa noite como as outras, cheia de estrelas no céu Eis que me chegou os homens, ainda vem me encarregando o violão E pendurado o danado foi levado pra casa dos guardiões E como a noite era bela, e a cela não era lugar pro meu violão Viva a viola, viva, viva a viola, viva Foi numa noite como as outras, cheia de estrelas no céu Eis que me chegou os homens, ainda vem encarregando o violão E pendurado o danado foi levado pra casa dos guardiões E como a noite era bela, a cela não era lugar pro meu violão Viva a viola e viva a canção, seu moço não faça isso comigo, não Viva a viola e viva a canção, seu moço não faça isso comigo, não Viva a viola e viva a canção, seu moço não faça isso comigo, não Foi numa noite como as outras, cheia de estrelas no céu Eis que me chegou os homens, ainda vem encarregando o violão E pendurado o danado foi levado pra casa dos guardiões E como a noite era bela, a cela não era lugar pro meu violão Viva a viola e viva a canção, seu moço não faça isso comigo, não Viva a viola e viva a canção, seu moço não faça isso comigo, não Viva a viola e viva a canção, seu moço não faça isso comigo, não Viva a viola e viva a canção, seu moço não faça isso comigo, não Viva a viola e viva a canção, seu moço não faça isso comigo, não